Inscreva-se no canal Reforma Aqui, deixe seu like e compartilhe os vídeos. Bom dia, bom dia pessoal, bom dia. Olha lá meu filho lá. Neguinho, tenho uma novidade para tu. Nossa seguidora mandou uns elogios para você, cara. Até eu me emocionei, meus olhos encheu de lágrimas. Vou te dar, vou te dizer aqui. Bora aqui para dentro? Vamos sair do sol. Ó. Cadê, cadê, cadê Lili? Cadê Zé? Olha Zé. Neguinho, neguinho. Está atingindo um público particular, sabia? Ah, conta. Ó, vem para cá. E aqui perto do Zé. Lí, meu amor. Cuida. Ó. Vai, Lili. Acorda, mano. A seguidora mandou uma mensagem para mim. Mandou lhe dizer. Primeiro mandou lhe perguntar se você realmente tem mulher, se você é casado, se você é junto. Como é o rolo? Eu vivo com a mulher aí, né? Hã? Eu vivo com a mulher. Vivo com a mulher, né? Vivo. Aí, você é feliz do jeito que você vive hoje? Sou. Está faltando o que para você ficar feliz? Ser mais feliz ainda? Está faltando alguma coisa? Não. Não, não está não. Está bom demais. Agora o Zé. Ele ainda bota a mão no ombro dele, neguinho. Para você ver como é as coisas, não? É. Então, pronto. Essa pessoa mandou lhe dizer que se você estivesse solteiro. Porque eu disse que você tinha só uns gaios, né? Você não tinha nada certo. Então, se você estivesse solteiro. Que tinha vontade dele conhecer. Que você é lindo. Muito charmoso. Quando vê os vídeos que não lhe vê nos vídeos. Fica doidinha. E é? É. Já lhe é da pessoa? Rapaz, aí ela não falou onde era, não. Mas ela vai ver o vídeo. Ah. Ela não entrou em detalhes, não. Também não falou o nome dela, não. Só falou que achava você muito simpático. Muito bonito. E o que achava mais bonito ainda era seu coração. Assim, de você estar, às vezes, passando por esses problemas, né? E não se abalar, né? Que porra. Mas pera não. Hã? Tem nada não. Tem nada não? Tem nada. Pronto. Ela vai ver esse vídeo. Tá bom. Manda um abraço para ela aí. Um abraço e um beijo. Muito obrigado. Os elogios que você me vê. É. É, aí Jazé é casado, né? Aí, qualquer seja. E um aí, mandar um alô aí para o seu geral. Seu geral de Sabe Maria, só tem homem nesse canal. Não tem uma mulher. Ixi, Maria é tudo homem, seu geral. É tudo homem aqui, ó. Só não tem... Ô! Quer dizer que... Ó o que é que ele está dizendo. Ó o que ele está dizendo ali, ó. Ó, Micael. Neguinho só tem três homens aqui. E o outro é o quê? O outro é macho. Né, Linho? Né, Linho? É. Isso aí, pessoal. Nós estamos brincando aqui. Nós brincamos dia a dia. Para o trabalho ficar mais animado, mais feliz. Todo mundo sorriu na toa. É show, papai. Cadê a dona Francesa? Cadê o meu amor? Cuida. Está aí, escondidinha? Está escondida. Você está escondida. Escondida aonde aqui? Conte sua história. Como foi? Ah, ele estava escondido. Eu estava de frente com a porta. Como foi seu dia? O quê? Como foi seu dia? Meu dia foi bem. Foi dia? Foi bem? Tomou cafezinho? Tomei café nem instante. Foi? Graças a Deus. Né? Tomei bem. Me acordei bem. Graças a Deus. E estou aqui sentada de feita a porta ainda. Só que estou escondida porque tem uma casa na frente, né? Mas quem vai passando na estrada não me vê. Mas pelo menos estou guardado de casa. É verdade. Com certeza. Vamos agradecer a essas pessoas assim que mandaram essas contribuições para a senhora. Eita. Vamos aí. Levanta um pouquinho. Aqui, ó. Dessa altura aqui. Tá bom? Daqui dessa parte aqui, ó. Parte da senhora. Para não pegar muito para baixo. Pronto. Dona Francisca. É... Tomou café? Tomou um cafezinho? Graças a Deus. Tá tranquila? Agora vamos agradecer as pessoas, né? E mandar essas ajudas para a senhora. Então... É... Não falar meu nome. R$ 22,00. Não diga meu nome. Campos Elizeus. R$ 50,00. Manuel Félix. R$ 50,00. José Laureano. R$ 50,00. Meu nome aí, José Laureano. É... José Laureano. José Laureano. Você pensei que era Laureano. É Laureano. É, tá certo. É Laureano. 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 Porque se o José Laureano vai dizer que era pai. É, não. R$ 50,00. É... Messias, um abraço aí para Zé e Neguinho. Obrigado. R$ 50,00. Neguinho, obrigado. É... Geraldo para uma chaminé. Ele mandou R$ 200,00. R$ 100,00 para ajudar na chaminé, que ele quer que bote uma chaminé de 3 metros. Para não ficar muita fumaça para dentro de casa. E... R$ 100,00 para o muro. O nome dele é Geraldo Saraiva. Geraldo Saraiva. É... Para a campanha do muro. R$ 20,00. Mari... Liza. Mari Liza. É... Fátima. Diga a dona Francisca que eu já a amo. Que sonho em conhecer pessoalmente ela. R$ 200,00. Deus abençoe. Ela... Ela que está me ajudando. E eu não conheço ela. Mas eu tenho fé em Deus ainda. Quanto vida eu tiver. E eu vou conhecer ela. E Jesus abençoe. Ela disse que sonha em vir aqui lhe conhecer. Ela é de fora. Mas sabia também. Eu tenho vontade de conhecer ela também. Nossa. Eu espero a hora que chegar. De dia ou à noite. É só ela dizer o nome dela. Que esse nome aqui vai ficar gravado na minha cabeça. É... É... Rita Rolim de Rondônia. Ela mandou R$ 64,00. Sendo para comprar um balde de água e o resto de feira. Para a senhora trazer. Ela disse que todo mês vai ajudar a senhora em uma feirinha. Para o quê? Comprar um balde de água. Aqueles baldes de 20 litros. Eu vou trazer. Um balde de água. E... Uma feira com o restante do dinheiro. Certo? Então um balde de água é R$ 5,00 e pouco centavo. E o resto de feira. Eu entrego a nota à senhora. Certo? Certo. Naí Goldino. Ô. Rita de Rolim. Ela mandou R$ 64,00. Certo? E... Naí Goldino. Galdino. R$ 50,00. Marrom. Fale que... Que ela ficou linda com aquela blusa verde. Ele mandou R$ 35,00. Para lhe ajudar. Ele disse que a senhora ficou muito linda com aquela blusa vermelha que eu comprei para a senhora. A blusa vermelha ou a blusa verde? A blusa verde. A blusa verde. A blusa verde. Aquela blusa... Todo mundo gostou. Achou bonita. E eu fui a primeira. Comunista. E de razões a pessoa aí. É isso aí. Então pessoal. E deixando bem claro para vocês. Quem fizer o Pix de R$ 1,00. A campanha de R$ 1,00. Eu já sei que essa campanha é para a dona Francisca. Certo? Então quem fizer essa doação de R$ 1,00. Só vem no meu WhatsApp quem quiser ser divulgado. Quem quiser ter o nome revelado. Então quem não tiver. Vocês deixam anônimo mesmo. Certo? Porque eu vou fazer a contagem do dinheiro que entrar na conta. Os depósitos de R$ 1,00. De R$ 1,00. E vou passar em vídeo. Quanto entrou. Certo? Então fica bem claro para vocês. Vocês só vem me informar no meu WhatsApp. Só quem quer ser divulgado. Só quem quer ter o nome revelado. Porque tem muitas pessoas que depositam. E quer que fale o nome. E tem outras pessoas que não querem ser identificadas. Certo? Então fica aí a dica. E muito obrigado. Que Deus abençoe vocês cada dia mais. Porque esse projeto pessoal. Vocês. Vocês que estão aí do outro lado da câmera. Vocês não tem noção. Da importância que vocês. Tem para esse canal. Que vocês tem. Para esse projeto. Porque se vocês. Não doarem. Se vocês. Não ajudarem em oração. Rezando por a gente. Para que as coisas dê certo. Esse projeto. Afunda. Afunda e afunda mesmo. Porque Deus em primeiro lugar. Né? E segundo vocês. Que ajuda. Esse canal financeiramento. Porque vocês sabem. A gente só faz. Se tiver recurso. Se não tiver. A gente não consegue fazer. A gente só tira as pessoas. Dessa situação precária. Casa de taipa. Casa já caindo. Pessoas que não tem mais. Dignidade. Pessoas que. Que estão no fim da picada. Né? Que nem a história. No fundo do poço. Que nem. Mesmo vocês ver aí. Ó. O menino lá. O pai do menino do feijão. Né? Tava aí. Já quase despejado. Da casa. Sem ter condição. De pagar aluguel. O menino. Não tava vendendo feijão mais. E a gente fumar de uma força. E hoje. Graças a Deus. Se Deus quiser. Eles vão. É. Voltar. Cortar o cabelo dele. E botar o pão na mesa. Com fé em Deus. Vai dar tudo certo. Essa pandemia judiou muito. Muitas pessoas. Né? E... Mexeu com todas as classes. Né? Com classe A, B, C, D. Não. Poupou ninguém. Né? Essa. Essa pandemia. Vem pra. Desmotivar mesmo. E meus amigos. Minhas amigas que tão me ajudando. Jesus abençoe. Vocês todos. Porque. Vocês mesmo tão vendo o meu fracasso aqui. A minha casa tá sendo filmada. Eu não tenho vergonha de falar a verdade. A minha verdade. O meu fracasso. A minha situação. Eu conto tudo. O meu jeito é assim mesmo. Eu não tenho como mudar. É. Tô do jeito. Como faz. Eu tá doendo. Como eu tá sadia. Como eu tá aleijado. Como tá arrastando os quartos. Meu jeito é esse. É isso mesmo. Então. Vocês todos. Fiquem com Deus. Jesus abençoe. Tchau. Muito obrigado.